Especula-se o interesse do Flamengo em três jogadores argentinos neste momento. É o Luca Langone, né, do Boca Juniors, é também do próprio Boca Juniors o Alan Varela e do Rosario Centrale o Dino Infantino. Três belíssimos jogadores jovens do futebol argentino. A Argentina tá voltando, né, gente, na verdade. Sempre foi uma grande reveladora de jogadores, mas agora tá demais, né. Por quê? Porque tá havendo um grande trabalho na base da Argentina novamente, né. Em vários clubes, a sua canteira tá recebendo uma reformulação, investimento. Um dos clubes que se destaca nesse sentido é o Rosario Central, né. Por quê? Porque clubes como o Lanús, como o Boca e outros sempre tiveram ali um bom trabalho de base, né. River, mas hoje o Rosario Central é um destaque. Outras equipes também, evidentemente, né. O Flamengo quer esses três jogadores. Assim como o Flamengo também já manifestaram interesse anteriormente por jogadores como o Alcaraz, infelizmente, não contratou. Enxu Fernandes também não contratou, né. É, tem que parar de namorar o sul-americano e ir lá e contratar de verdade, né. Tem essa questão do Mundial. Alguns estão falando, é, o Flamengo não vai tratar disso antes, na verdade, antes do Mundial. É, entendo, né. Vai reforçar a equipe depois do Mundial, né. É isso? Ah, ok. Bom, esses três jogadores são bem interessantes, na minha opinião. Agora, são bem diferentes, evidentemente. Eu vou falar sobre esses três atletas pra você. Antes disso, permita-me só dizer que este vídeo tem um patrocínio da 1xbet pra você que curte uma aposta esportiva. E pra você que curte, eu digo, pra você que a 1xbet é uma casa de aposta realmente diferenciada. Muito diferenciada. É tida na Europa como a mais confiável do mundo, né. É entrega pra você os seus lucros imediatamente, sem nenhuma burocracia, né. Trata você, de fato, como um consumidor, e não apenas como um mero apostador amador, né. Hoje um amigo meu falou, Josa, por favor, eu quero fazer uma aposta aí, né. Tudo bem, eu te dou uma dica, né. Mas você já tá cadastrado na 1xbet. Estou, Josa. Então vai lá na 1xbet e faz sua fezinha. Mas eu quero apostar na Atalanta quando tu entra. Falei, não. Esse jogo aí não vai sair gol. Ó, tem um jogo que eu tô assistindo aqui. Luton e Cardiff. Tá com 42 minutos no segundo tempo. Vai nesse jogo aí e coloca que vai ter gol. Vai ter gol do Luton. Mas coloca que vai ter gol. Não coloca gol do Luton, não. Coloca que vai ter gol. Ele me colocou gol do Luton. E ganhou, né. Acabou ganhando. É, é. Usando a 1xbet. Então se você não conhece ainda, use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Cadastre-se lá. Mas lembre-se de colocar o código pra mostrar o 1xJosa. Que é pra você, caso queira dobrar o valor do seu primeiro depósito. Mas também pra falar pra eles que vale a pena investir no nosso canal aqui, né. É como é que eles vão saber, né. É que você chegou lá a partir do canal do Josa Novares, né. Tá bom, gente. Então é isso aí. Use o link que está na descrição do vídeo pra se cadastrar lá na 1xbet, tá. Fechando parênteses. Bom, vamos lá. Os três jogadores. Qual que o Flamengo pode contratar? Qual que seria mais perto do Flamengo? Qual que seria mais tranquilo para o Flamengo trazer? Contratar neste momento. Dois são volantes. E o outro é um atacante. Bem, gente. O Luca Langone é um jogador realmente muito interessante. É muito promissor. Ele, às vezes, encanta demais o torcedor. Ele tá virando uma espécie de, sabe, queridinho da torcida do Boca. Quando ele entra, incendeia a partida. Sim, tem jogo que não consegue atuar muito bem. Ainda tem alguns momentos de altos e baixos. Precisa corrigir isso daí. Mas, em geral, quando sai do banco de reservas, costuma fazer boas apresentações. Na base do Boca, como eu disse, ele destruía. É um jogador interessantíssimo. Hoje, eu acho que o contrato... Assim, valores, né? Os valores em torno de uma contratação desse jogador. Valores em torno de 100% dos seus direitos. Estaria, na minha opinião, em torno de 7 milhões de dólares. Neste momento. 7 milhões de dólares. Não é um valor tão absurdo assim. Porque é um jogador que pode ser perfeitamente revendido depois. Por muito mais pela equipe do Flamengo, né? É interessante, é interessante. Ele chegaria para ser titular? Ele chegaria para brigar naquele setor ali pela titularidade. Agora, eu acho que ele poderia entregar mais rapidamente resultados do que um Marinho da Vida. E mesmo do que um Everton Cebolinha, que para mim também está devendo no Flamengo, tá? Outro jogador, gente, é o Alon Varela. Este é sensacional. Para mim, ele é o melhor dos três, né? E é o mais complicado também. Se o Lagone é difícil, o Varela é muito mais, né? É um jogador cujo preço ali estaria em torno de 12 milhões de dólares, na minha opinião. 12 milhões de dólares. Entre 11 e 13 milhões de dólares. Você pode ver nos sites de precificação, pode estar um pouco menos. Mas esse seria o valor. Entre 11 e 13 milhões de dólares. Daria para contratar perfeitamente. Daria até para ser revendido depois. Porque é muito novo, tem 21 anos, gente. O Lagone tem 20 anos. O Varela tem 21 anos. Ou seja, tem todo um potencial aí de reinvestimento com esse jogador. Agora, é um volante espetacular. Espetacular. Um volante que é primeiro e segundo homem de meio de campo. Sabe trabalhar muito bem a proteção. Sabe trabalhar tão bem de costas. Ele acelera muito, gente. Ele pega a bola de costas, vira e ó. Acelera. De forma impressionante. Tem um passe soberbo, né? Um passe dele muito qualificado. Um passe curto, médio, longo. Olha, estamos falando de um dos grandes talentos jovens do futebol argentino. O Varela seria realmente um sonho ver esse jogador no Flamengo, gente. Olha que jogadoraço o Flamengo estaria contratando. É fácil? É dificílimo. Não somente pelos valores. Vou chegar já a este ponto aí. O terceiro jogador da lista é o Dino Infantino. É o mais novo. Tem 19 anos só. É o único dos três que é canhoto. Os outros dois são destro, né? É um jogador que sabe trabalhar. O personagem, como ele é polivalente. Ele é primeiro também e segundo homem de meio de campo. Ele consegue também, até mesmo, ser colocado como atacante pelo setor esquerdo, pelo setor direito. Faz essas funções também no rastalho central. Fez essas duas funções também. Atacante jogando como extremo, em alguns momentos, pelo setor direito e também pelo setor esquerdo. Principalmente pelo setor esquerdo. Porque é um jogador, sabe? É um meio campista, sabe? Com uma percepção total, completa do que é ser um meio campista. É um jogador que tem muita intimidade ali com aquele setor um pouco à frente da primeira linha. Mas é um jogador também que sabe conduzir, sabe proteger, sabe passar, sabe construir com um passe mais longo também. Sabe conduzir a bola e se aproximar e fazer outra passagem para o campo de ataque. Ou seja, é também um box-to-box. Consegue fazer esse trabalho também porque tem uma recomposição muito rápida. É um jogador aço. É o dono do meio de campo, o Infantino. O Varela é melhor que ele. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O Infantino é mais regulado que o Varela. O Varela é muito bom jogador. É muito bom. Mas o Infantino é um jogador que sempre está em alta. Dificilmente ele faz um jogo que não seja no mínimo bom. Então esse jogador tem um potencial de crescimento incrível. Mas o que ele já entrega hoje já não é pouco. É muita coisa. Acho que esses dois volantes aí seriam grandes jogadores para o Flamengo. Eu diria aqui para você que o Langone é um jogador também que seria muito interessante. Mas eu vejo muito mais possibilidade de adaptação. Estou falando de personalidade do jogador, tá gente? No Varela e no Infantino do que no Langone neste momento, tá? Outra coisa, né? De Langone, do Varela e também do Infantino. Eu diria para você que o Infantino tem até mais possibilidade de chegar e pegar a camisa aí jogando do que o Varela. Não que o Varela é melhor que ele. Mas o Infantino, ele é um monstro. Sabe aquele jogador que tem... É um pouco isso o Fernandes, sabe? É aquele jogador que não pede oportunidade. É um jogador muito focado dentro de campo. É um jogador que tem uma tendência a dar muito corpo para a equipe, sabe? É um jogador que a equipe costuma se viciar muito com ele. É um jogador que vira o quê dentro de campo? Ele vira o dono da bola. O dono da bola. É um jogador que tem, assim, sabe? Capacidade até mesmo, mesmo com 19 anos, de ser capitão de suas equipes. Porque a personalidade dele realmente não é pouca coisa, não. Então, esses três jogadores seriam muito interessantes. Qual seria o jogador mais fácil do Flamengo contratar, na minha opinião, dentre esses três? Infantino. Por que Infantino? Porque o adversário central não dificulta tanto a ser saída dos seus jogadores. Até porque o clube precisa muito de dinheiro. O Boca já dificulta um pouco mais. Este é um ponto. Outro ponto é que a relação do Flamengo com o Boca não é das melhores atualmente, né? Então, isso também complicaria muito essa possível contratação. Agora, evidentemente que o Flamengo chegando com a grana lá, o Boca vai reavaliar até mesmo a relação que tem com o Flamengo, né? Então, a questão é a seguinte, gente. Está interessado mesmo? Para de namorar, vai lá e contrata. Porque, vamos combinar, o Flamengo que está perdendo o João Gomes não pode ficar trazendo um jogador com mais de 30 anos. Se perdesse um jogador com mais de 30 anos, tudo bem. Mas, está perdendo um jogador jovem, tem que trazer um outro jogador jovem. Porque, senão, você também pode envelhecer o elenco. Já não deu certo com o Pulgar. É por isso que o Flamengo está indo atrás de um volante, né? Então, também não deu certo com outros jogadores, né? Então, o que acontece? Agora, acontece o seguinte. Está perdendo um jogador jovem? Contrata um jogador jovem, né? Está perdendo um jogador veterano? Tudo bem, dá para buscar outro veterano. E, outra coisa, tem muitos veteranos ali no Flamengo que, né, pode gerar um problema para a equipe também. E, outra, né? O rendimento de alguns não é dos melhores. Então, assim, se o João Gomes tivesse 30 anos, tudo bem. Podia buscar um jogador com mais de 30 anos, né? Mas, o João Gomes é um jogador novo. Então, tem que buscar, também, um jogador muito novo. Até para que o Flamengo possa revendê-lo depois, caso ele faça sucesso no rubro-negro da Gávea. Tá bom, gente? Então, eu acho que, desses três, o mais fácil, o mais tranquilo seria o Infantino, né? Entre Varela e Langone, seria o Langone. Mas, eu acho que esses dois jogadores do Boca poderiam ser bem complicados do Flamengo conseguir contratá-los hoje. Por causa do quê? Por causa da relação que o Flamengo tem com o Boca. E, eu diria que o Flamengo ainda tem um jogador lá, uma opção interessante para buscar na Argentina, que é o Jansson do Veresas. Eu sempre falo desse jogador. Eu não entendo porque nenhum clube brasileiro vai atrás desse atleta. Tá bom, gente? É isso aí. Até mais. Até mais.